Olá! Você já sentiu que alguma vez na sua vida alguém lhe virou de cabeça para baixo? Como se alguma força natural viesse lhe sacudir? Então fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir que força é essa. Eu sou a Patrícia Cândido, sou filósofa, sou escritora e uma das fundadoras do Luz da Serra. Estou aqui mais uma vez na nossa Semana do Mestre, trazendo hoje o Mestre Shiva, aquele que vem para destruir a ilusão da matéria. Dentro da religião hindu, Shiva é considerado um Deus, mas ele também é considerado uma força natural. Assim como para muitas pessoas o nosso Deus cristão é tudo, é a presença divina que está em tudo, é a força do Cristo, do Espírito Santo, que habita todas as formas de vida, Shiva lá na Índia é considerado a força da destruição. É aquele que chega na nossa vida para destruir uma ilusão, ou seja, para encerrar um ciclo na nossa vida. Então cada vez que alguma coisa que você vem empurrando com a barriga há muitos anos, que você deixou para resolver depois, resolveu procrastinar, postergar, Ah, não vou resolver isso agora, eu vou deixar para curar esse relacionamento numa próxima vida, eu vou deixar para pedir perdão para o meu pai quando eu reencarnar de novo, eu vou deixar para resolver essa situação que me incomoda. Depois, Shiva vem. Shiva se faz presente na nossa vida. Talvez os astrólogos chamem de Saturno, talvez algumas outras pessoas chamem isso de Karma, Talvez em outras filosofias religiosas se deem outros nomes, mas como hoje a gente está falando de Shiva, é Shiva que vem bater a nossa porta. De vez em quando Shiva vem, para encerrar aquele ciclo que a gente está postergando há tanto tempo. E quando ele bate na nossa porta, ele não costuma ser muito bonzinho não. Então Shiva é a força de uma tempestade. Quando eu vejo um noticiário na TV, aconteceu um tsunami, ou então aconteceu um desastre natural, ou veio a força de um furacão, eu vejo Shiva presente. Porque às vezes, só ele tem a força necessária para fazer a mudança que a gente precisa. Então quando essa força vem na nossa vida, é porque a gente já deveria ter dito alguns nãos lá atrás, que a gente acabou esquecendo de dizer, é porque a gente teria que ter procurado uma reforma íntima, melhorar nossos sentimentos, melhorar nossas emoções, tomar determinadas atitudes, às vezes sair de um emprego, ir para outra cidade, fazer uma mudança, desistir daquele curso, mudar para outro. Então sempre que a gente posterga as coisas, que a gente não encerra e não coloca um ponto final, Shiva vem na nossa vida para dizer assim, você está no caminho errado e você precisa voltar para os trilhos da missão da sua alma. E aí quando essa força vem, não tem nada que faça ela parar. São as mudanças bruscas, muitas vezes é uma doença que se apresenta na nossa vida, que vem trazer a transformação e o ensinamento que a gente precisa. Eu já disse em outros vídeos, em outros materiais meus, que eu desconheço um lugar mais pedagógico do que uma cama de hospital. Às vezes a pessoa só aprende o que tem que aprender quando ela está na UTI, com um tubo de oxigênio na boca. Às vezes a pessoa só aprende quando ela passa por um acidente muito forte e aí ela tem uma transformação interior. Porque quem está acostumado a viver no piloto automático, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para se, não tem tempo para meditar, não tem tempo para nada e a pessoa nunca para, a gente costuma dizer, se tu não para, Deus te para. E essa força divina seria Shiva chegando na nossa vida para cobrar aquilo que a gente não fez. E tem uma maneira de nunca se encontrar com Shiva se você assim não quiser, se você não gosta de passar por mudanças bruscas. É fazendo o tema antes que o professor cobre, é estudando para a prova e não colando para a prova. Eu estou usando uma série de metáforas aqui, mas eu tenho certeza que você está me entendendo. Porque se a gente se antecipa, se a gente estuda antes, se a gente faz a nossa parte antes e toma as atitudes necessárias para a nossa vida, não é necessário que venha uma energia tão transformadora quanto Shiva e tão brusca na nossa vida. Ok? Essa é a minha mensagem para essa semana. Eu quero que você pense naquela lista de coisas que você não fez, naquela lista de sonhos que você deixou para trás, na lista de coisas que você procrastinou na sua vida, que você desistiu na sua vida e que você retome essa listinha e comece a pensar pelo menos nessas coisas. Porque quando a gente mostra para a energia universal que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está pensando nisso e dando atenção, as coisas já ficam mais amenas na nossa vida. Então, volta lá, retrocede esse processo e entra em contato com todas as coisas que você perdeu pelo caminho. Retoma o que tiver que retomar, apaga o que tiver que apagar, para evitar que essas forças de tsunami apareçam na sua vida e revirem tudo de cabeça para baixo. Isso não é necessário. Só é necessário para as pessoas que procrastinam e que deixam as coisas para depois. Então, a sua missão dessa semana é essa, é retomar a sua lista de sonhos perdidos. Um grande abraço, fica com Deus, fique na luz e até a semana que vem.